Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Frag Punk pra vocês, galera, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Broker, um dos personagens que a gente tem dentro do game, inclusive o personagem, entre aspas, principal, é o que mais aparece aí nos vídeos e tudo mais, né, galera? E a gente vai dar uma olhada nas habilidades dele, então esse vídeo aqui é um vídeo-guia das habilidades deste personagem, beleza? E também um pouquinho de introdução a ele mesmo, já que o próprio jogo nos dá, olha só que curioso e que legal, galera. Um relatório informativo do próprio personagem, e aqui a gente tem o nome real dele, que é Cly Bradley, a idade, que é 43 anos, o peso, 75 quilos e a altura, 1,86m. Lembrando a vocês que esse game, ele ainda não foi lançado, então as habilidades, elas podem acabar mudando, ele só vai ser lançado em 2025, galera, eu recebi o acesso antecipado aqui do teste Alpha que tá rolando aí nesse final de semana e vou estar postando esses vídeos durante a semana também, tá, pessoal? E outra coisa, um fato curioso aqui sobre ele, né, o Cly ganhou todos os jogos que ele já jogou, não pergunte por nada mais, não pergunte nada para verificação, né? Então é só papinho, é só papinho. Eu vou começar aqui, galera, então com o Broker. A gente vai entrar aqui no stand de tiro, a gente tem aí três habilidades dele, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que vocês usam cada uma das skills. Mas a primeira delas, que é a habilidade especial do nosso personagem, do nosso herói aqui, é a habilidade da bazuca, chamada de Goddard's Vengeance, a vingança do deus dardo. É difícil de traduzir pra algo literal aqui, né, pessoal, obviamente, mas a gente vai falar inglês, em português depois, como o jogo vai sair, né, em português também, galera, aí vai ter outro nome, né? Quem sabe até faça um vídeo atualizando todos esses vídeos de dicas que eu vou passar aqui pra vocês. Mas essa habilidade basicamente é o quê? Uma bazuca que você vai ter dois disparos pra realizar e que vai pegar dano em área, né, galera? Se você acertar no pé, você não mata o adversário, como vocês podem reparar, ele fica com um pouquinho de vida ainda, mas se você acerta em cheio nele, aí não tem jeito, vai matar, né? Então, cara, é uma habilidade super poderosa que, pra quem joga Valorante, né, já consegue aí fazer uma relação com a Raze, né, galera? Olha só, e você não toma dano da própria bazuca, tá? É importante mencionar isso. Então, se você der um tiro no adversário, você não vai tomar dano ao mesmo tempo, beleza? Essa é a habilidade mais forte dele, tá, pessoal? A próxima habilidade, a habilidade do C, é a habilidade chamada de Smokestack Lightning, o trovejão de smokes, trovejão de fumaças, algo mais ou menos nesse sentido, tá, galera? E o que acontece quando a gente utiliza a habilidade do C? A gente vai poder arremessar esse dardinho aqui, né, essa moedinha, e aí vai arremessar o quanto você quiser, mano, ou pra onde você quiser. Então, eu quero arremessar pra lá, ó. Ela vai voando, e olha o que acontece. É criada uma nuvem de fumaça ao redor do nosso arremesso, tá? Essa habilidade aqui, em específico, a gente só tem um uso no round, tá, galera? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado na maneira que você vai utilizar ela, tem que usar com mais cuidado pra você poder utilizar de uma maneira legal, uma maneira pra você entrar num bomb site, ou fazer um retake, mais ou menos nesse sentido, beleza, gente? E a próxima habilidade e última do nosso personagem é a habilidade aqui que tá no meu 4, tá, galera? Que é uma granada, o nome dela se chama Cherry Bomb, bomba de cereja, né, galera? E o que acontece quando a gente utiliza ela? A gente vai arremessar, apertando o botão esquerdo do mouse, da mesma forma que a Smoke, e vai vir essas bolinhas. E olha só, elas explodem no contato com alguns inimigos. Então, por proximidade, né, é uma bomba de proximidade, pessoal. Se eu jogar pra lá, olha só, vai estourar aquela ali, que tá bem próxima, e aquela ali. Entenderam? Vocês viram, né, galera? Causou 100 de dano no frente a frente com esse adversário aqui. Então, é uma habilidade muito boa pra você utilizar num After Plant, né? E aí você planta a Spike, né, o conversor aqui dentro do jogo, dentro do Frag Punk. E aí você pode defender ela com essas granadinhas também. Lembrando que se o cara fizer isso aqui, ó, ele destrói, tá, galera, o nosso orbzinho. Então, da mesma maneira, pra quem vem no Valorant, que tem as bombinhas da Killjoy, o nano enxame, né, galera? O inimigo vai ver o nano enxame e vai destruir, essas bolinhas, essas bombas de cereja aqui, também acontece a mesma coisa. O inimigo pode vir e pode simplesmente destruir as granadas. Então, galera, nem sempre vai dar super certo sua estratégia, mas é uma opção válida, querendo ou não. E, galera, pelo vídeo de hoje é isso, então. Essas foram as habilidades do Broker e também um pouquinho sobre o personagem aqui de Frag Punk. A gente vai trazer vários vídeos aqui por dia, sempre, galera, de cada personagem, as habilidades, como utilizá-las. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito, tudo demais no nosso conteúdo. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho